Neste vídeo, tal como prometido no vídeo anterior, vou então mostrar aqui como criar um exercício que nos vai permitir verificar como é que através da animação nós podemos também ter aqui um movimento com detecção de colisões. No vídeo anterior estive então a mostrar como é que nós podemos animar a nossa bola, aquela bola pequena. Eu aqui neste caso vou, neste vídeo, mostrar como é que nós podemos criar aqui um mecanismo que vai então permitir colocar aqui a bola numa posição inicial, dar-lhe movimento e ela começar a movimentar-se e autonomamente ela vai detetando onde é que vai encontrar aqui espaços que a vão impedir de avançar para fora da área invisível. E portanto sempre que ela tocar aqui no topo vai mudar de direção, sempre que ela tocar aqui embaixo vai mudar de direção e assim sucessivamente. Ora, um projeto deste género eu vou fazê-lo aqui, tentar fazê-lo o mais rápido possível, e obviamente que este projeto vai ser um projeto com a necessidade de testes muito frequentes e é óbvio que possa acontecer aqui sempre falhas, mas é para isso mesmo que os programadores vão introduzindo o código e depois vão experimentando. Ora, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu já fiz neste caso a limpeza aqui do meu código. A única coisa que eu deixei ficar foi de facto aqui o meu timer com o seu evento tick à espera, que eu introduzo aqui o código que vai permitir então alterar a localização da minha bola e aqui no desenhar eu ainda não coloquei aqui o método para desenhar a bola. Apaguei também aqui no teste click, que é este botão que aqui está, mas de facto quando nós quisermos que a bola comece a movimentar-se, a única coisa que temos que fazer é simplesmente isto, tempo.enabled igual a true. É isto que vai acontecer quando nós quisermos que a bola comece a movimentar-se. Vamos aqui verificar também no nosso tempo a alteração aqui do movimento. Neste caso vamos experimentar colocar aqui 100. Eu não sei se será um tempo demasiado largo, mas por enquanto é isso que nós vamos fazer para testar. Uma outra circunstância que nós vamos ter que ter em atenção é o seguinte. A nossa bola tem uma dimensão de 50 por 50. Eu vou colocar a bola a movimentar-se de 10 em 10 pixels. Ora, para isso, para que não tenhamos grandes problemas aqui em termos de coordenadas, o que eu vou fazer é definir as dimensões desta minha imagem com valores arredondados a 10. Neste caso, eu tenho aqui 660. Vamos colocar aqui, ok, 600 por 300, ok? Vamos colocar aqui dentro deste espaço. Este vai ser o espaço, então, do nosso exercício. Quando eu clicar aqui no botão, a bola vai ser apresentada numa coordenada inicial. Eu vou, provavelmente, colocá-la aqui numa zona mais interior. E depois eu clico e a bola vai avançar. Ora bom, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Vamos, em primeiro lugar, definir aqui duas coordenadas, que é a coordenada x e a coordenada y, que é a coordenada da bola. Então, vamos definir aqui, podemos defini-lo de duas formas. Ou com uma estrutura point ou com duas coordenadas do tipo inteiro. Eu vou, por uma questão mais simples de programação, colocar aqui duas variáveis inteiras. x vai ser igual, vamos colocar aqui a 50 e o y também. int y igual a 50. Estas vão ser as coordenadas iniciais da apresentação da nossa bola. Ora, então, quando o desenhador for desenhar a bola, ele vai fazer simplesmente isto. Desenhador.drawImage. Original, ou neste caso já não é original, mas sim bola. Este era o nome que eu tinha no vídeo anterior. NewRectangle. De x,y. Isto é o local onde a bola vai ser desenhada. Com a dimensão de 50 por 50 pixels. Originalmente, a nossa bola tem NewRectangle. 0,0,50,50 e depois GraphicsUnit. Eu escrevo sempre isto mal. GraphicsUnit.pixel. Por conseguinte, o que é que vai acontecer agora? Quando o nosso tick for iniciado, ele vai fazer o desenhar. Por enquanto, é isto que ele vai fazer. Vai executar o método desenhar. Ok? Muito bem. Vamos verificar aqui, então, o que é que acontece quando eu faço aqui um clique. Vou clicar aqui. E o meu timer está a funcionar, mas a bola está parada. Está parada porque eu não estou a alterar as coordenadas x e y. Vamos, então, criar esse mecanismo. Vamos colocar a bola aqui, por exemplo, a deslocar-se na diagonal para baixo. Ora, significa isto que vai aumentar o x e vai aumentar o y. Então, aqui no meu tempo, eu vou colocar x mais igual a 10 e y mais igual a 10. E vamos verificar o que é que vai acontecer neste caso. Vamos aqui ativar e, reparem, a minha bola vai se deslocar naquela direção. E depois vai desaparecer porque ainda não temos nenhum mecanismo de colisão detetado. Ok? Vamos alterar aqui este valor para um valor que nós possamos alterar a qualquer altura. Vamos-lhe chamar aqui int velocidade. Neste caso, vamos chamar-lhe aqui de velocidade x. Vai ser igual a 10. E vamos colocar um int velocidade y é igual a 10 também. Ora, o que é que nós vamos fazer com estes dois valores? Vamos substituir o 10 por aqueles valores. Velocidade x e aqui a velocidade y. E, na prática, vamos ter exatamente o mesmo tipo de comportamento que vimos na execução anterior da aplicação. Vamos agora aqui dizer o seguinte. Ok? Vamos criar aqui um mecanismo de detecção. Antes de apresentar a imagem, vamos... Como as coordenadas estão aqui a ser alteradas, vamos criar aqui um mecanismo de detecção de colisões. Então vamos colocar aqui colisões. Ok? Ora, o que é que nós vamos fazer aqui? Bom, se a determinada altura no movimento, a coordenada x mais a... Ou melhor, a coordenada y. Vamos começar por essa. Porque já vimos aqui que o que vai acontecer na nossa aplicação é que a bola vai primeiro tocar ali... Eu vou fazer um pause, que é mais simples. Ela primeiro vai tocar... Ops! Ok? Vamos voltar aqui à nossa aplicação, ver se é possível, não é? Ok. O que acontece é o seguinte. Como poderemos verificar aqui rapidamente, a nossa aplicação, quando nós executamos a bola, vai primeiro tocar aqui embaixo na altura do nosso retângulo. Então, para isso, o que nós vamos fazer é o seguinte. Eu vou aqui fechar este programa. Ok? Vamos colocar aqui nas colisões, antes da bola ser desenhada, vamos verificar se é necessário alterar a direção da nossa bola. Então, vamos fazer if... Isto é, eu vou aqui até colocar o seguinte. Detecta colisão com o fundo. Ok? Temos o fundo, temos o topo, temos a esquerda, temos a direita. Detecta a colisão com o fundo. Então, if y, que é a altura da coordenada, mais 50, porque é a altura da nossa bola, for maior ou igual à nossa dimensão desta imagem, e, portanto, a peak test ponto 8, isto é, a altura, então o que é que vai acontecer? Terá que acontecer aqui qualquer circunstância. Então, eu aqui vou dizer que o y vai ser invertido. Ok? Vamos inverter aqui o y. Então, velocidade, neste caso, velocidade y vai ser invertida. Vai passar a ser igual a menos 10. Neste caso, nós vamos aqui inverter a velocidade. Para isso, o que nós podemos fazer é simplesmente colocar o seguinte. Vamos dizer que a velocidade y vai passar a ser igual ao seu valor negativo. Neste caso, menos velocidade y. O que significa isto, genericamente, é o seguinte. Se velocidade é igual a 10, que é o valor inicial que tem, velocidade y é 10 pixels, de 10 em 10 pixels, ela vai saltando de 10 em 10 pixels na altura. O que vai acontecer aqui é que, se ultrapassar aquele espaço, a velocidade passa a ser negativa. Isto é, menos 10. Portanto, vai andar 10 pixels para trás. Vamos verificar se isto já tem algum efeito prático aqui na nossa aplicação. Ok? Vamos guardar aqui. Vamos aqui clicar. E reparem o que é que vai acontecer aqui. Ops! Ok! Ok! Lá vai a bola numa direção diferente. Ok? Muito bem! Conseguimos atingir este objetivo. Vamos, no entanto, determinar as outras detecções. Neste caso, deteta a colisão no topo. Então, vamos continuar no if. Else if... Ou melhor, aqui não vamos colocar else if, mas sim outra condição. If y. E neste caso o y será no topo. Não vamos contar com a altura da bola. Isto é, basta tocar lá no topo o y. Se ele for menor ou igual a zero, o que é que vai acontecer? Velocidade. Velocidade y vai ser igual ao negativo desta velocidade, outra vez. Ora, Dermião, então, mas como é que eu vou estar a pôr negativos e positivos? Como é que é? Reparem que quando o y chegar lá no topo, isto é, quando a bola for nesta direção, e o y é negativo, ok? Isto está a ser menos 10, menos 10, menos 10, menos 10, menos 10, chega ali, bate no zero, esta instrução vai fazer com que negativo mais negativo passe a positivo. Portanto, o negativo, isto é, menos 10 é igual a menos velocidade, vai passar a ser mais 10. Vamos verificar se é isso que acontece na realidade. Porque penso que o exemplo que nós estamos aqui a fazer ainda permite isto. Isto é, quando a bola vai começar aqui, vai bater aqui embaixo, e depois, antes de bater aqui no fundo, vai bater lá no topo. Então vamos testar. Reparem, ela vai bater cá embaixo, vai voltar lá para cima, e reparem o que é que vai acontecer se chega lá acima, bateu outra vez. Ok? Muito bem. Temos controlada a colisão, tanto no topo como no fundo. Falta controlar a colisão à esquerda e à direita. Deteta colisão à esquerda. Ora, à esquerda significa que é deste lado daqui. Então, para isso, vamos ter um mecanismo muito semelhante a este. Neste caso é, if x menor ou igual a zero, o que é que vai acontecer? Velocidade x é igual ao seu próprio inverso. Velocidade x. E vamos agora já fazer a detecção da colisão, ou melhor, detecta a colisão, vamos colocar aqui, deve ser colisão à direita. Então, if x mais 50, que é a largura da nossa bola, for maior ou igual do que pick test.width, que é a largura, portanto, se o x, vamos imaginar que a nossa imagem seria esta área que aqui está, se o x chegar aqui, x mais 50, for igual ao limite, isto é, à largura da nossa picture, o que vai acontecer é velocidade x vai ser igual ao seu inverso, menos velocidade x. E, à partida, temos o nosso mecanismo completamente criado. Vamos ver se a nossa bola é autónoma no seu movimento. E se temos, ou se temos algum erro. Vamos aqui clicar, vamos deixar ali a nossa bola percorrer aquele espaço, e vamos verificar se ela, de facto, tem o comportamento desejado. E, aparentemente, tem. Vamos verificar aqui, do lado esquerdo, se ela bate corretamente, ok? Bateu. E temos a nossa bola a funcionar corretamente, ok? Reparem como ela, facilmente, ali, se autocontrola nas colisões. Vamos aumentar aqui a velocidade. Bom, neste caso, o que é que nós podemos fazer? Vamos alterar aqui o tempo para 50. Vamos tentar duplicar aqui a velocidade de movimento da nossa bola. Vamos verificar aqui qual é o seu efeito visual. Eventualmente, no vídeo, poderemos ter alguns flicks, porque o vídeo está com um frame rate de 15 frames por segundo. Mas, de qualquer das formas, penso que é visível o resultado final deste tipo de aplicação. Isto é, nós temos a possibilidade de criar já aqui alguns mecanismos interessantes. Obviamente, eu não poderia deixar de terminar este vídeo dizendo o seguinte. Com a utilização dos mecanismos da programação orientada por objetos, nós podemos criar várias bolas. E, no próximo vídeo, eu vou mostrar como é que nós podemos fazer este mesmo exercício, mas com uma diferença. Sempre que eu clicar no botão, vai ser acrescentada uma nova bola, numa nova coordenada, e o sistema, sempre que é refrescado, vai apresentar todas as bolas. E, às páginas tantas, vamos ter aqui 30, 40 bolas a circularem, cada uma com o seu mecanismo autónomo de detecção de colisões. E vai ser, com certeza, um exercício extremamente interessante. Poderemos, inclusive, até criar outro tipo de bolas com outro aspecto, até mais pequenas ou maiores, mas, de facto, se calhar vamos deixar ficar este exercício para mais para a frente. Vamos fazer, de facto, aqui uma experiência que é utilizar a mesma bola, mas dar a possibilidade de acrescentarmos várias bolas à nossa animação.